Ana Paula Padrão, renomada jornalista e apresentadora de 58 anos, compartilhou abertamente sobre sua decisão de não ter filhos, uma escolha que tem sido firme ao longo de sua vida. Em uma conversa franca no podcast Pod Delas, ela revelou que nunca se arrependeu dessa escolha e, mais do que isso, nunca sentiu que sua vida fosse menos completa por não ter seguido o caminho da maternidade. Eu nunca senti essa necessidade, disse Ana Paula, refletindo sobre o tema. A maternidade nunca foi algo que me chamou, que eu enxergasse como essencial para a minha realização pessoal. No meu segundo casamento, meu marido desejava ter filhos. Na época, eu já estava chegando ao limite natural, biológico. Nós tentamos, mas não aconteceu de forma natural, nem mesmo com alguns tratamentos. Foi aí que percebi. Eu estou criando um problema que não existia para mim. Por que agora estou tentando fazer algo que nunca foi um desejo real? Relembrou a jornalista em tom de reflexão. Ana Paula também comentou que, ao longo de sua vida, nunca sonhou com a maternidade. Nunca foi um objetivo na minha adolescência ou algo que eu visualizasse como um futuro certo para mim. Mas como eu tenho, galera, eu vou tô me chamando. Suvovendo. Obrigado.